Let's go a ponte Tô ciente do que fiz em mundo a maluquice Baby, eu sei que eu dei bandeira Mas daqui pra frente faço o diferente Prometo não fazer mais as neiras Eu não achigo a cabeça Por favor, bem, não me esqueça Quero teu perdão e a tua presença Porque o resto não interessa Só porque eu errei Quando os eles dizem que eu não te mereço É muita honra a te liar Porque se for por ti pago o meu preço Podem falar que é de coisas Mas de ti nunca vou desistir Eu não peço muita coisa É só perdão que é tua mente Lá do coração Do coração Peço teu perdão O teu perdão, lá do coração, teu coração, peço o teu perdão, o teu perdão Lá do coração, peço o teu perdão, não, digas que não, sei que eu errei então Mas eu tô de joelho pra pedir perdão, desde que partiste minha casa ficou sem chão E eu tô tão, sem ti e bem pão, fico sem noção e um pouco doidão, fez só o mozão naquele coitão Porque, ah, nas conversas sem pressa, Vanessa, quero te contar a tua roupa mesmo, peça, peça como antes Baby, tu sabe de mim que é fascinante, eu não sei que tu viste e ninguém te contou Eu tava mesmo cota, me o dano beijou, mas eu peço, 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 peço Lá do coração, teu coração, peço o teu perdão, o teu perdão Lá do coração, teu coração, peço o teu perdão, o teu perdão Na hora é falta a minha presença e eu peço o teu perdão Tô muito arrependido lá no fundo do coração Eu sei que tenho orado, mas não foi minha intenção Meu amor por ti é grande e eu uma pura paixão Vou te amar a vida toda, até lá no caixão Contigo fazer lar, bora nele, na tua mão e na verdade Eu te digo que nenhum homem é perfeito Todo homem nessa terra, cada um deu certo efeito Fico muito mais feliz somente quantas for perto Me comportem mal, antes de tudo chico esperto Eu não sou um animal, sou um homem perdido, amendo apaixonado E o resto da minha vida quer estar ao teu lado Sou um homem mais feliz, muito consolado Mulher como tu, não existe em todo lado E saber que te perdi, eu não fico conformado Lá do coração, teu coração, peço o teu perdão, o teu perdão Lá do coração, teu coração, peço o teu perdão Lá do coração, teu coração, peço o teu perdão O teu perdão, o teu perdão, o teu perdão Isso é IPC Music